Mais uma que vai ser mais que foda Não tem caô porra DJI H7 Ela veio aqui pro baile e deu pra todos os amigos Os menós são ruins, tá cara até apelido Chupou rola, deu a tcheca Até fez anal, essa é a Juliana A famosa quebra-pau Essa é a Vanessa A famosa quebra-pau Essa é a Gabi A famosa quebra-pau Subiu, desceu, sentou, que pô Fortaleceu geral Essa é a Amanda A famosa quebra-pau Essa é a Valesca A famosa quebra-pau Essa é a Fernanda A famosa quebra-pau Pro DJI H7 Fortaleceu no anal A famosa vira de filha da puta Mas tu vê se ela não dá o tesão Potoc, 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 potoc no bucetão Potoc, 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 potoc no bucetão Mais uma que vai ser mais que foda Ela veio aqui pro baile Deu pra todos os amigos Os menor são ruim Tá cara até apelido Chupou rola, deu a tcheca Até fez anal Essa é a Juliana A famosa quebra-pau Essa é a Vanessa A famosa quebra-pau Essa é a Gabi A famosa quebra-pau Subiu, desceu, sentou, que pô Fortaleceu geral Essa é a Amanda A famosa quebra-pau Essa é a Valesca A famosa quebra-pau Essa é a Fernanda A famosa quebra-pau Pro DJ H7 Fortaleceu no anal Você vai se abrir de filha da puta Mas tu vê se ela não dá o tesão Potoc, 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 potoc no bucetão Potoc, potoc, potoc no bucetão